Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida cumprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Vou à procura de nada Vou indo, caminhando sem saber Onde chegar, quem sabe na volta Vida cumprida, estrada alongada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL